Música Música Thank you very much for inviting me here to come I was here three years ago and I love the city a lot and the festival and very warm people and the volunteers are amazing so I was really happy to be able to come back Música Carrying the burden of choosing which one is going to be the award receiving film but let's hope that we will make a good chance that you will share with us 수상할 마다라는 작품을 선택을 해서 그거를 탁 테이블 위에 놓고 난상토론을 벌이고 난 다음에 결과가 나오지 않을까 그렇게 생각합니다 많은 의견들이 의견 충돌이 아니라 소통이라고 생각을 하고요 꼼꼼히 다 적어놓으려고요 배움의 장이 될 것 같기도 하고 헌신을 기대해보겠습니다 미성년 찾아놨는지 정사님 미성신경이래 미성년 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 Estou em um entregar origem bião, quase queSong have visto alguma coisa .'It croisadashi,' ele não sabe se não. Me pensamos assim como você é seu nso? Faço qualquer questão com você, por isso. Uma pergunta tão Marie, esse Jesse desiringa uma question гоra Fica mais importante é que estudassem se para calculation uma podida pois é só um geral! O que é o ponto de vista? Tip 같은 경우도 초반에 뜨지 않고 마지막으로 가고 O que é o que é que é o que é o que é o que é? Se você quiser ver os filmes As pessoas das filmes que sejamu e... O que foi o que é o que foi o que é o que foi o que é? É muito bom As coisas que voces é muito divertida A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto